Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é o tipo de pessoa que se ama e ama com fervor, que sabe valorizar quem você é? Sim ou não? Como essa palavra pode abençoar a sua vida, pode também abençoar a vida de outras pessoas e você pode ser o instrumento de Deus para fazer isso. Basta compartilhar com alguém. Compartilhe agora, dá o seu like, inscreva-se no nosso canal. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 25 até 28. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Amém. As palavras de Jesus são palavras que nos ajudam a explicar algumas coisas na nossa caminhada de fé, na nossa vida, e dar sentido para essa caminhada, dar sentido para esta vida. A situação aqui não é uma situação incomum no ministério de Jesus, porque Jesus em todo o momento, desde que ele iniciou o seu ministério, ele foi cercado de pessoas que tentavam de todas as formas desqualificá-lo, descredenciá-lo, desmoralizá-lo. Da mesma forma que haviam pessoas ávidas pelas palavras de vida eterna que Jesus tinha para transmitir, havia também um grupo de religiosos que não conseguia se conformar com a popularidade de Jesus. E eles, com inveja de Jesus, ficavam armando ciladas através de perguntas. Eles ficavam sempre procurando pegar Jesus em alguma pergunta onde Jesus pudesse, de alguma forma, falar algo de que pudessem acusá-lo. E então chega diante de Jesus um escriba, um intérprete da lei, e lança essa pergunta. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que é que ele faz essa pergunta? Ele queria ver se Jesus, ao responder essa pergunta, falaria sobre aquilo que Moisés havia ensinado para as pessoas. Se Jesus falaria acerca da lei de Deus. Se Jesus falaria qualquer coisa que pudesse contrariar aquilo que Moisés havia dito. Mas Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo e guiado por esse mesmo Espírito, Jesus tinha uma forma peculiar de responder às perguntas que lhe faziam. Jesus dificilmente entregava uma resposta de bandeja para as pessoas. Quando alguém lhe fazia uma pergunta, ele provocava uma reflexão. Ele devolvia aquela pergunta com outra pergunta que fazia com que a pessoa refletisse e dissesse com as próprias palavras a resposta que ela queria. Como Jesus sabia que se tratava de alguém instruído na lei? Porque Jesus tinha essa forma de saber distinguir o incalto, aquela pessoa simples, humilde, que não entendia de leis, mas ele também conhecia os religiosos, aqueles que entendiam bem da lei. Então, como Jesus viu que era alguém que entendia da lei, Jesus devolveu como uma pergunta, dizendo O que está escrito na lei? Como a interpretas? E aí isto respondeu o intérprete Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nessas duas leis, nós poderíamos concentrar todas as outras ou todos os outros mandamentos. Por quê? Porque aqui está a essência da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso parece que quando a gente olha para amar a Deus e amar ao próximo, não é muito complicado e difícil de nós entendermos. Só que eu gostaria de convidar você a prestar atenção em algo que às vezes passa despercebido nessa resposta. Veja que Jesus não disse apenas amar ao Senhor teu Deus e não apenas amar o teu próximo. Note que ele disse Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui nós encontramos a raiz de muitos males que nós temos visto na humanidade. Nós temos uma humanidade que sofre, uma humanidade que se suicida, uma humanidade que às vezes leva uma vida completamente bagunçada, uma humanidade que se droga, uma humanidade que se despreza, que não se valoriza, uma humanidade que muitas vezes se vende por pequenos valores. Tudo isso sabe por quê? Pessoas que não se amam. Pessoas que não se amam. E se eu não me amar, eu não tenho como amar o próximo e nem mesmo como amar a Deus. Se eu não reconhecer essa incrível necessidade de me amar, de me respeitar, de me valorizar, eu jamais posso amar qualquer outra pessoa. Talvez nesse momento você está começando a pensar acerca dos atos, das coisas que você fez ao longo dos últimos tempos. E é bom que você esteja pensando nisso. Com base na análise que você está fazendo agora, responda sinceramente para você mesmo. A forma como você tem se comportado é a forma de alguém que se ama ou não? Será que você não tem esquecido desse detalhe, porém importante princípio, de se amar? Porque numa oração, num momento de reflexão, eu entendi que Deus falou comigo. As pessoas estão esquecendo de se amarem, se amarem de forma correta, se respeitando, se valorizando. Há muitas pessoas que já foram perdoadas de pecados que cometeram, perdoadas por Deus e pelas pessoas a quem elas ofenderam, mas elas mesmas não conseguem se perdoar, porque se desprezam, não se amam como deveriam. O recado de Deus para você hoje pode parecer muito simples, mas é profundo. Ame-se, procure amar-se para que você possa amar o próximo e amar a Deus e a sua vida vai realmente fazer sentido. muitas pessoas estão imaginando que o grande problema delas são as dívidas, mas elas não param para pensar que essas dívidas são por conta de coisas que ela comprou para se sentir importante, porque ela não se sentia importante, porque ela não se amava, não se amando, se sentia diminuída, se sentia inferior, por isso comprou coisas para colocar à sua volta, para se vestir, para se exibir, para ostentar com o intuito de agregar valor à sua pessoa. Deixa eu te dizer, nada do que você tem exterior pode agregar valor de verdade a você. O valor de cada ser humano não está no que ele veste, no que ele possui, mas naquilo que ele é. E saiba que Deus te amou de tal maneira que deu o Filho dele para entregar a vida numa cruz por você. Aceite o valor que Deus te deu e pense antes de falar ou fazer qualquer coisa a seu respeito. Aprenda a se amar, porque Jesus te ama. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, ajude a cada uma das pessoas que me ouve agora a receber essa mensagem de amor e que a partir desse dia cada uma dessas pessoas possa se amar, se amar de verdade, se respeitar, entender que é uma pessoa de valor, entender que é amada por ti, meu Deus, e assim saber que é especial, que é importante. Meu Deus, em nome de Jesus estenda a sua mão sobre todas as pessoas que estão me ouvindo agora. que o Senhor possa fazer com que elas se enxerguem e saibam que o que elas são não é demonstrado por aquilo que elas têm, pelas roupas que vestem, pelos carros que andam ou deixam de andar, que elas possam entender que o seu valor está no seu íntimo, na sua essência, no seu caráter, que o Senhor ama cada uma delas, mesmo sendo pecadoras, limitadas, que o Senhor não despreza nenhum dos seus filhos e filhas, que o Senhor derrama sobre cada um de nós o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, que você possa receber essa palavra de Deus no teu coração. Jesus te ama, te ama muito e Ele pede, ame-se, porque só se amando você vai poder amar a Deus e amar ao próximo, porque antes você precisa se amar, saber que você foi feito a imagem e semelhança de um Deus perfeito, que te ama e que te amou de tal forma que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te abençoe, você é importante para Deus. se você gostou dessa palavra, por favor, aperta aí o joinha, o like, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha o link dessa palavra com muitas, muitas, muitas pessoas. Que Deus te abençoe muito. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse processo de se amar. Amém. Amém. Amém.